Tem diamante da lama, e pila em pila em pila em pila De hoje eu venho e incerro a rotina Tô nas nuvens, sentem milhas Contratante deposita, vira renda pra família Meus amigos curtem brisa Trazem drogas na Valmiria Chama elas para o afi-separia Manda os verme pra chacina Aí, depois de macia, aí Te passe na mesma noia, vários dias Brigado com a minha tia Tu não sei o que me mapim, mas tu não cabia na pia Pagulho é muito sério Aí, você tá ligado, eu sento Mandando o preto ali, meu mano, que ia sem critério Aí menor, aí no improviso, tá achando que tá chavoso, tá achando que tá bonito Bagulho é muito sério menor, sabe o que é? Foram fazer, cê tá ligado, é toda fe... Aí, caraca, até embolei, suave meu parceiro, mas eu volto no replay Sabe por que tua cara já tá roxa? Foram fazer o pé do seu cabelo e acabaram lá na coxa Aí cê tá maluco, tá ligado mano, menorzinho já tá matuto Sabe por que, meu irmão? A quem não sou como um tom pesado, então salvia tua fata time 21 Sabe por que, meu irmão, no improvisado? Depois é a tropa do Dombev, que é o pitbull maltratado Bagulho é muito sério Tentar no quadro, tu parece um pitbull e a propa do JetVal Direito de resposta, Messines, gente Ei, 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 eu sou velho assim naquele hype, ó Vou, vou, vou Aí, amorão, a geração outra Só levanta a mão pro outro quem usou desodorante, o que vocês querem ver SANTE! Só levanta a mão pro outro quem passou desodorante, o que vocês querem ver SANTE! Você fala muito, isso aqui é beat de Bumbap Eu sou o pitbull, sou o close, sou o pitbull do rap Vou te falar aqui, só que agora tu é um bicho Por isso que agora eu vou fazendo e eu sou o bicho Só que eu já falei que hoje eu sou o bicho Eu só não come tua prima que eu baixei minha pica no lixo Eu vou ter que falar, só que agora é meu parceiro Só que aqui, agora, isso aqui é verdadeiro Puta do meu cabelo é que vai na coxa Minha mão vai na tua cara e sua face fica roxa Vou ter que falar, olha só e dá vertigem Sua cara fica roxa, vermelha, é o arco-íris Vou ter que falar uma parada, né? Só que, Johnny Só que agora vai fazendo e hoje tu se questione É que do jeito que você rima pra dentro E falar pra dentro é que do jeito que você rima Tá imitando MC Johnny Vou falar uma parada, só que agora é só parada Eu sou gordo mesmo e vou fazer a improvisada Só que agora, meu mano, hoje eu mando free Isso aqui é o código de barra da lasanha que eu comi Segundo hold, mais 45 Ei, 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 ei Ei, ei, ei Vem assim, ó Ei, ei, ei TG tá pesadão Do estilo Shang, o que vocês querem ver? Sangue! TG tá pesadão Eu tiro o supremo do Shang, o que vocês querem ver? Sangue! Ei, vou ter que falar uma parada Hoje eu vou matar, isso aqui é minha rima improvisada Se patou na Nemanóia vários dias Mó marola Pio você com essa cara, tá toda hora Só que agora é sacanagem Parece que bateram e ficou pôr com o preto, o espinarde Não, só que agora, meu mano, tô te falando Eu tô de brevesou Qual foi, mano? Tu tá travando? Essa é a parada, vem comigo no vacilo Só que agora, meu parceiro, eu vou fazer legal Eu não tenho nada a ver se sua prima é mó piranha O problema dela é que ela parece que gosta de abafar Terminou, voltou e agora Por isso que, maneiro, agora eu vou fazendo o Estocolmo Só que agora, meu mano, não usa e abusa Só me negou a ceia Vou fazer essa parada, olha só no... Só que eu vou fazendo o agora do prejuízo Essa fase foi ruim Só que agora eu vou ter que te falar Forro pra caralho, olha só que o que eu vou... Segundo round de erro Aí, 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 aí Aí, aí, aí Aí, aí Bajuru tá muito sério Eu sou sujeito homem Tu é pose Nunca precisei de ninguém pra crescer com o meu nome Bagulho é muito sério Eu tô tranquilo Eu vou chegar suave Porque, mano, sabe que eu represento essa base Menor Eu não minto Você só não põe a minha prima Porque ela não achou seu pinto Bajuru tá sério Tá de sacanagem Tá ligado, mano, que eu faço essa mensagem Você tá ligado, mano, e eu tô tranquilo Se você come, minha prima no chão Aí Tá de sacanagem Você tá ligado que eu chego, mano É que passo mensagem Tô bom tempo pra você me matar Tranquilo, eu só tô voltando Por isso, mano, eu não tô acabando com meus planos Sabe por que, meu mano, na parada Tá bom, vai na minha cara Meu mano, volta, tiro, é rajada Bagulho é muito sério Você não tá entendendo Você tá ligado, mano, que eu sou do fundamento Não tenho medo de você, meu mano Improvisando Quer a mão na minha cara, então cai pro Manamana GTA Versus DG DG versus GTA, certo? Vocês vão votar naquele pique Na minha esquerda, GTA Na minha direita, DG Barulho que nessa batalha preferiu Arremio pro estado do MC DG Que nessa batalha preferiu Arremio pro estado do MC GTA Pra confirmar, GTA DG GTA pra próxima, certo? Tá bom, tá bom, tá bom